Música Vamos aqui na Vila Irmã Dulce, Zona Sul de Teresina, precisamente aqui na Avenida Francisco Garcia. Isso aqui é bastante utilizado pelo transporte público. Os ônibus coletivos que trazem, levam as pessoas que moram nessa região, trafegam principalmente por este acesso. Mas, apesar de muito tempo, a situação está totalmente precária, com a qualidade do trajeto, olha só, vem aumentando a cada dia. Como a gente pode acompanhar agora, esses dois motoqueiros irão passar aqui com bastante dificuldade. Olha só, está se transformando aqui num verdadeiro córrego, buraco vai aumentando, a dificuldade... Olha aí, olha só, os motoqueiros, olha aí, a dificuldade é muito grande. A gente vai acompanhar agora, aquele veículo ali que vai passar agora. A dificuldade é enorme. O carro da nossa equipe também teve bastante dificuldade para poder ultrapassar aqui esse obstáculo. Mas a gente vai acompanhar agora, olha só, olha só a dificuldade. Você está a falar com esse motorista? Amigo, bom dia. A dificuldade para poder passar aqui por esse local é intensa, né? É intensa e muito perigoso, porque às vezes a gente pode ir quebrar uma peça de um carro, alguma coisa, alguém se machucar. Eu acho que uma imprudência é o prefeito que vê as condições das coisas, que isso ainda não é de agora não, é de ó. É muito tempo. É muito tempo, certo? Então o que vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Desde que eu não conheço por gente, que eles que vão melhorar isso, melhorar aquilo, mas nunca melhora nada. O senhor mora aqui na região da Vila Irmanduz também? Exatamente. Então é o seguinte, agora são quase oito horas da manhã, mas isso à noite é muito perigoso nessa região. Além de ser perigoso, porque se torna assim, o cara tem que parar para passar e tudo, e aqui os caras têm assalto, alguma coisa, certo? E aqui você sabe. Qual o nome do senhor? Sidney. Tá certo, muito obrigado, viu? Então olha aí, relata aí dos motoristas, a gente conversou com esse motorista, a situação é de bastante dificuldade, e a gente pode perceber, a gente pode perceber que aqui próximo, essa água que a gente está vendo aqui, ela vem daqui, ó. Essa água vem daqui, ó. Aqui é como se fosse uma espécie... Como é que se chama isso aqui? Será um açude? É o quê? Uma lagoa, né? Isso aqui é uma lagoa. A gente pode ver aqui, ó. Uma lagoa, né? Chico Filho, para o portal tvcanal13.com Atenção você empresário, dono de loja, fábrica, distribuidor, representante. Agora chegou a sua vez de mostrar para todos o seu produto na maior feira da construção civil e similares em Teresina. De 12 a 15 de junho, no Centro de Convenções Aplantic City Eventos. Não perca esta oportunidade. Reserve já o seu stand pelo fone. 86-3233-6300. Mercadoria no depósito não vende. Apareça com a sua.